Viva! O canal é tu vez! Estamos de volta e estamos de volta com mais um unboxing. Mais um do estágio. Ora bem, com certeza já devem conhecer aqui o salada de pontos, não é? Pois é, surgiu agora então o irmão mais novo, Point City, dos mesmos autores, com umas ilustrações muito parecidas, mas um jogo completamente diferente. Este é o Kicks Arthur que chegou recentemente cá a casa. Desta vez não é um jogo português, mas é um jogo simples, direto e rápido e com certeza será daqueles que alguma editora irá lembrar-se de o pôr também cá em Portugal. E em português. É um jogo que não tem dependência de texto, portanto facilmente com certeza será editado. Visto que a de vir editou este, muito provavelmente irá editar este. Muito provavelmente. É um jogo que merece a nossa atenção. Vamos então ver o que é que traz aqui esta caixinha, Point City, de 1 a 4 jogadores, mais de 10 anos e de 15 a 30 minutos. Portanto, um jogo rapidinho, cartas simples, com umas cores aqui todas vivas. Portanto, já sabemos o que vamos apanhar aqui dentro, vão ser cartas. Pelo que eu vi, as regras são bastante simples, mas lá está, um jogo com regras simples, mas não é daqueles de, à primeira, conseguirmos logo controlar isto tudo. Para já, traz aqui um bónus de kickstarter, promo, createstarter city tokens, portanto, traz aqui 4 tokens, logo extra, o jogo base. Depois temos o rollbook, aqui, temos aqui o rollbook, versão em inglês. Vamos folheá-lo para ver o que é que é o conteúdo, os créditos, o overview, os respectivos componentes, já sabemos que estamos a trabalhar de cartas e de alguns tokens. O setup, aqui a maneira como são distribuídas as cartas, com soante a quantidade de jogadores e, depois, o gameplay, as respectivas regras. Portanto, é um manualzinho pequeno, tem 10 páginas, não é muito complicado, isto é um jogo com regras bastante simples e daqueles que nos diverte imenso, é simples, mas diverte. Duas folhinhas com tokens, tokens, aqui que nos permite, portanto, atingir objetivos, penso que isto tem a ver com objetivos. E depois, traz aqui, dois conjuntos enormes de cartas, com ilustrações aqui bem interessantes. Vamos abrir isto, ora, se a abertura fácil funcionar, muito bem, funcionou. Já sabe que há um tramo aqui no canal, com as aberturas fáceis. Um conjunto de cartas e vamos aqui abrir o outro conjunto de cartas. Aqui no canal, é todo vez, estamos sempre a fazer unboxings, é a nossa especialidade. E novidades, não é? Veja só, isto é novo. Ora bem, então vá, vamos começar por estas. Então temos, e pá, olhe só o colorido disto. Alguns exemplos, energia, comunidade, indústria, economia, ecologia, cinco cores bem diferentes, um colorido aqui, espetacular. Do outro lado, temos aquilo que são os diferentes, digamos, elementos da cidade que a gente depois vai construindo, construindo. Porque o objetivo disto é nós, construindo uma cidade. Portanto, temos aqui, courier store, chip yard. Estas cartas, elas têm um determinado nível. Estas que eu estou aqui, são nível 2. Tem uma cor um pouquinho diferente. Portanto, aqui no canto inferior, tem dois pontinhos, significa que são nível 2. Portanto, estas são nível 2. Estas são um pouco mais claras. São nível 1. Portanto, temos aqui, food cart, market style. Cuidado aí com o meu inglês, que eu não percebo nada disto. Tiny home, mini golf course, playground. Portanto, uma quantidade incrível de cartas nível 1. Portanto, aqui em cima um símbolo, aqui em cima outro símbolo. E depois, além da ilustração, aqui em baixo também mais alguns símbolos. E, com certeza, aqui deve haver mais do nível 2. Aqui estão mais o complemento de cartas nível 2. Water tower, a fountain, public worms, celular tower. São elementos que nós vamos ao longo do jogo adquirindo. Reparem que as cartas têm dois lados, tal como ali o nosso salado de pontos, tem dois lados, porque nós, a partir do mercado, com uma mecânica muito interessante em que temos que escolher duas cartas, se elas estiverem do lado virado do símbolo, nós pômo-las assim. Se elas estiverem assim, nós pômo-las assim. Portanto, é uma maneira como se retiram as cartas de coisa. Temos aqui as cartas de início de jogo. Esta é diferente, que é para exemplificar o primeiro, para editar qual é que é o primeiro jogador. Temos aqui um sumário do turno e aqui a regra com que as cartas irão ser distribuídas. E, pronto, estas são as mais difíceis, não é? São nível 3. Nota-se aqui que têm muitos requisitos, também dão mais pontos. Amusement Park. Kai Kappa. Botanical Garden. Portanto, todas elas têm dos dois lados. Onde nós vamos, aqui em cima, digamos, deve ser o que elas produzem. Aqui é quando nós estamos com a carta neste lado para poder adquirir e aqui é o que elas produzem. E tivemos aqui uma visita. Oh, que caraças! Pois é, aqui no canal acontece tudo. Portanto, houve aqui um pequeno acidente. Apareceu aqui o docinho, que é o gatinho cá de casa. E ele derrubou-me aqui o stamina todo, saltou para aqui e derrubou-me o stamina. Pronto, mas eu tinha que terminar o vídeo, visto que já estava aqui quase mesmo a acabar. Eu estava a falar do Point City, das suas mecânicas, das suas trocas. E pronto, é um vídeo diferente. Estou aqui com um acidente, um acidente. Um vídeo diferente. Mas pronto, deu para entender o conteúdo do Point City. Esta versão Kickstarter que eu apresentei aqui no canal é a tua vez. Desculpem lá esta coisinha. Continuem a acompanhar o canal. Até pode ser que o dia deste haja as outras surpresas melhores que estas. É que isto foi tudo abaixo. Derrubou-me isto tudo. Mas cá estamos. Sempre, sempre aqui no ânimo para podermos continuar. Like, comentários. Faça comentários. E continue a acompanhar o canal. É tu hoje. Obrigado por me acompanhar. E continue a acompanhar.